Como vocês bem já sabem, já falamos aqui em outros vídeos, estamos construindo uma série de conteúdos especiais sobre paternidade com parceria da Philips. E já abordamos diversos assuntos ligados a esse universo aqui no nosso canal do YouTube, também lá no site do Alombre e nas nossas redes sociais. E hoje é dia de trazer mais um conteúdo dessa série especial, vamos falar como vocês aí papais, ou vocês que querem ser papais, vocês filhos também, como terem um bom relacionamento entre pai e filho. E como eu acabei de falar, esse conteúdo é desenvolvido em parceria com a Philips, que é uma marca que está presente em todos os momentos da vida de um homem. E eu tenho aqui nas minhas mãos, senhores, os dois produtos mais revolucionários da Philips para nós homens, é, para a gente cuidar ali do nosso grooming diário. Esse aqui é o Multigroom, que é para você cuidar da barba, do cabelo e dos pelos do corpo também. E esse aqui é o revolucionário OneBlade, que raspa, apara e contorna a sua barba sem machucar a pele. A gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição, vocês podem clicar e vão direto para a página da Philips, lá vai ter uma série de informações, vídeo e vocês podem também saber os valores. Todos os pais, obviamente, que querem ter seus filhos ali saudáveis, alegres e felizes. E um fator vital para que isso aconteça é que exista uma conexão emocional bem forte ali entre as duas partes. E aí eu pergunto para você, você tem se dedicado nesse aspecto, em desenvolver uma conexão emocional com o seu filho? Não basta você amar ele somente, você precisa expressar isso, falar no dia a dia, mostrar para ele com atitudes também, que de fato você ama ele e quer o melhor para ele. Então a nossa primeira dica é que vocês comecem a fazer isso desde cedo ali, do primeiro dia de vida do seu filho ou da sua filha. Afinal, galera, a proximidade entre pais e filhos é uma consequência de vocês estabelecerem essa conexão, esse vínculo aí, bem cedo, logo no início ali, de repente até na maternidade mesmo. E aí eu vou abrir um espacinho aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência em relação a isso. Eu me lembro que quando a Manu nasceu, eu não sei se todas as maternidades têm esse costume, mas assim que a Manu nasceu, ela foi encaminhada para ali uma área, onde eles dão o primeiro banho da criança. E aí eu, como pai, fui convidado a dar esse primeiro banho. Então ali eu já comecei, foi o meu primeiro contato com ela, onde a gente olhou assim, olhei para a carinha dela, dei o primeiro banhinho nela e eu já senti que ali eu comecei a criar já o meu laço, o meu vínculo com ela. Então isso é bem legal, vocês precisam pegar esses exemplos e começar a aplicar isso na rotina de vocês. participem da vida dos seus filhos, mesmo que eles ainda não saibam falar, mesmo que eles ainda sejam muito pequenos, mas estejam ali. Se a gente conseguir fazer isso desde cedo, as chances de sermos parceiros para o resto da vida são muito grandes. A nossa segunda dica, galera, é em relação ao respeito. Uma relação entre pai e filho precisa existir um respeito mútuo, as duas partes precisam se respeitar desde cedo. Eu sei que estabelecer limites é necessário e faz parte da nossa criação, mas é óbvio que se a gente fizer isso de forma respeitosa e com empatia, os resultados serão muito melhores. E por que isso, galera? Porque essa é a melhor forma de a gente ensinar a eles qual é a importância de tratar os outros com respeito e também de nós termos o respeito das outras pessoas. E uma outra forma bacana de criar esse vínculo, de estabelecer essa conexão, é você compartilhar com seus filhos as suas histórias, as suas lições de vida, principalmente quando você tinha a idade dele. Então pega lá e fala, Olha, filhão, quando eu tinha 5 anos, o papai fez isso, aconteceu aquilo. Quando o papai tinha 12 anos, o papai foi lá e fez aquilo. E dessa forma, vocês vão criar uma sensação ali de intimidade. E o seu filho vai começando a se sentir mais à vontade para compartilhar as histórias dele com você também. Vocês entenderam? Não vai mais haver espaço para segredos, para constrangimentos sobre determinados assuntos. O seu filho vai se sentir totalmente à vontade para se abrir com você. Outra dica importantíssima, cara, elogie o seu filho sempre que você puder. Porque eu sei que normalmente ali no nosso dia a dia, são poucas as vezes que a gente pega, para, olha para uma pessoa e fala de uma forma bem sincera um belo de um elogio. Mas era justamente o que a gente deveria fazer. Não só com os nossos filhos, mas com as pessoas ali que não cercam. Então é importante você deixar muito claro para o seu filho o quanto você admira ele. O quanto você valoriza ele, os esforços dele, as vitórias, as conquistas. E claro, para a sua filha também. Obviamente que quando a gente fala de filho, estamos falando no geral. Filhos e filhas. Até porque eu tenho uma filhinha, mano. Então, cara, faça isso com frequência e seja preciso ali nos elogios. Porque daí você vai transparecer sinceridade. E por fim, nós temos uma dica bem legal também, que é você identificar os interesses incomuns que você tem com seus filhos ou com as suas filhas. Isso pode facilitar muito a relação de vocês. Então, por exemplo, vamos supor que a sua filha é apaixonada por leitura, por livros. E você curte também. Por que não vocês desenvolverem esse hábito juntos? Começarem a ler livros, discutir esses livros juntos, debaterem sobre as ideias, sobre os aprendizados? Ou sei lá, o seu filho é louco por futebol, ou ele adora um outro tipo de esporte, karatê, por exemplo. E aí você também curte praticar esse esporte, por que não praticarem juntos? Trocarem experiências? E também, cara, se esforça para acompanhar a trajetória dos seus filhos. Se o seu filho, por exemplo, faz judô e vai ter um campeonato, e ele quer muito que você vá, cara, faz de tudo para estar lá. Porque isso vai fazer total diferença na vida dele. Ele vai olhar para a arquibancada, e se ele não ver você lá, você tem a certeza que ele vai ficar decepcionado. Ou, por exemplo, se a sua filha vai ter uma apresentação ali na escola, você precisa estar lá. Eu sei que todo mundo tem as suas rotinas, as suas particularidades, às vezes você é um cara que viaja muito, que trabalha muito, mas você precisa encontrar tempo para isso. Precisa encontrar tempo para participar da vida dos seus filhos. Porque os seus filhos vão perceber isso. Não adianta também você falar, ah, eu estive lá de corpo presente, mas você está trabalhando no celular, não está nem vendo o que os seus filhos estão fazendo. Eles vão notar isso. Então desenvolvam um interesse em comum com eles, tá bom? E eu também queria convidar vocês a participarem de uma discussão aqui na nossa sessão de comentários. Comentem aqui quais são as experiências que vocês promovem com seus filhos para criar esse vínculo e melhorar a relação entre pais e filhos. Eu estarei aqui participando dessa discussão aí. Tá bom? Valeu! Tchau!